Nós começamos a construir um portal, se chama Portal Serviços e Cidadania. Esse portal foi lançado há um mês, estamos ainda em fase de ajustes da ferramenta mesmo, porque a ferramenta é uma coisa que depende muito de toda uma programação interna, cujo objetivo é receber as demandas das ONGs e identificar parceiros que atendam gratuitamente essas demandas em três áreas. As áreas são gestão, comunicação e apoio jurídico. Nós estamos chamando isso para os parceiros de uma oportunidade de programa de voluntariado qualificado. Uma empresa que tenha um programa de voluntariado, em vez dessa empresa, ir para fazer uma ação externa, vamos dizer, de recriação de uma entidade social, ela identificar dentro dos seus quadros quem entende de contabilidade, quem entende de apoio jurídico, quem entende de planejamento estratégico. E esse voluntariado vai fazer o planejamento estratégico, a campanha de comunicação, a campanha de mídia, a acertar as contas. O Tribunal de Contas rejeita um percentual muito grande de contas das ONGs, porque elas não têm ninguém qualificado para fazer isso. Então, esse portal, ele transita nisso. Esse é o portal do Instituto RPC, a gente convida todos vocês a entrarem. É www.instituto-rpc.org.br. Nós temos três áreas de serviços. Serviços de cidadania, mídia gratuita, que é essa mídia de espaço para pedir, sessão gratuita de espaços para ver com a campanha das ONGs, e a parte de educação e cultura. Eu queria que passasse o próximo, por favor. Eu não sei. O que está aqui? Ah, está aqui? Está aí. Você tem que virar para lá, tem que virar para lá. Essa parte de serviços de cidadania é a parte que nós lançamos agora. Nós não temos um mês desse serviço ainda. Então, nesse espaço, nesse espaço, há possibilidade das ONGs fazerem seu cadastro. Esses são os projetos todos do Instituto RPC. Volta só um pouquinho que eu vou entrar nesse aí antes de nós. Ação social, que é o Ação Global, só que regional. Ação Global, não sei se vocês sabem, é um projeto que nós, como afiliados da Globo, a gente apoia e desenvolve regionalmente, mas ele acontece uma vez por ano numa só cidade. Até o ano passado, em Curitiba, no bairro de Boqueirão. Esse ano foi para a Navaí. Depois, o Ver e Pensar, que é um projeto de leitura e cidadania. O Ler e Pensar, que inclusive está lá dentro da Secretaria Municipal de Educação, e mais 39 secretarias municipais de educação. Ver e Pensar, fotografia, vamos fazer teatro, papo universitário, mídia gratuita, televisão do futuro, vamos ao teatro. E eu já falei do Ver e Pensar. Mas, enfim, eu não quero me deter nesses, quem tiver interesse. São todos projetos, ao todo nós temos 17 projetos sociais que o Instituto RPC desenvolve em nome e subsidiado pela Rede Baronense de Comunicação. Mas a gente quer se deter nesse portal de serviços e cidadanias. Então, é um projeto que oferece apoio gratuito nas aulas de gestão e comunicação às entidades sociais sem fins lucrativos que atuam no Paraná. A primeira fase, até novembro, nós vamos atender as entidades de Curitiba e região metropolitana. A segunda fase, Foz do Iguaçu e região, Londrina e região, no primeiro semestre do ano que vem. E depois o Paraná inteiro até o segundo semestre do ano que vem. Como é que funciona isso? Nós temos um espaço onde as ONGs fazem o seu cadastro e pedem o serviço. Nós temos um espaço que é destinado ao voluntário. E nós, nesse primeiro momento, estamos não privilegiando, estamos cadastrando pessoas físicas, mas o interesse é de firmar parcerias com empresas, entidades e instituições de ensino. Porque o volume de demandas é muito grande. E quando a gente faz uma parceria como nós firmamos, por exemplo, com a Universidade Federal do Paraná, o que nós temos são todos os cursos de todas as áreas de interesse atendendo a demanda das universidades sob a coordenação do professor. E muitas vezes, esse professor já qualifica o próprio TCC da universidade. A gente firmou parceria com a OAB, com o Instituto dos Advogados do Paraná, com a Federal, com a PUC, com a UNICEF, com o que agora é positivo, com a Universidade do Turquia. Enfim, tem várias entidades, CICTAS, está junto, enfim, várias entidades trabalhando, entidades e agências de comunicação trabalhando gratuitamente para atender a demanda das ONGs. E nesse sentido, o que a gente faz? A gente casa a demanda da ONG solicitando com a possibilidade de trabalho desse parceiro e esse parceiro estabelece um plano de trabalho e a gente entrega para a ONG toda a necessidade dela, gratuitamente, sem que ela precise se incomodar. O que a gente faz para garantir que esse trabalho vai ser bem aproveitado? A ONG tem três meses, então, vamos dizer que a Universidade Federal, curso de administração, doou um planejamento estratégico para determinar a ONG. Se em três meses ela não tiver iniciado a implantação do planejamento estratégico, ela está desabilitada para pedir o segundo trabalho que ela tem direito ao ano. Cada ONG tem direito a dois pedidos por ano. Então, a apresentação que a gente está fazendo agora, ela está baseada no tripé. Primeiro, para comunicar às ONGs que nós temos esse serviço, que é gratuito, já está funcionando e que podem se cadastrar para fazer as suas solicitações. Depois, para que as empresas presentes pensem na possibilidade de construir um programa de voluntariado interno, um programa de voluntariado qualificado para atender esse segmento da sociedade que é extremamente necessário e presta um serviço que é essencial para o desenvolvimento do retrato social do país. Nós não podemos abrir mão no desenho da nação brasileira, do trabalho das instituições sociais. É impossível a gente imaginar que os governos vão dar conta de tudo e boa parte do que é feito na área social é de responsabilidade de atendimento das ONGs. E depois, para que também as instituições de ensino presentes vejam isso uma possibilidade de encaminhamento de TCCs, uma oportunidade de trabalho efetivo nas áreas de atuação, principalmente nas áreas de economia, contabilidade, administração, direito, assistência social, para que atendam essas instituições. Hoje, o Paraná não tem um cadastro efetivo das instituições sociais que funcionam no Brasil, que funcionam no Estado. Nós temos ideia, o último censo foi do IBGE, mas já faz uns 10 anos, que aqui na região metropolitana, só aqui tem 4.900 instituições. 80% delas não estão sequer registradas, elas funcionam na base do voluntarismo. E isso desqualifica essas instituições para pedir dinheiro de FIA, para pedir dinheiro de Ministério da Educação, para pedir qualquer recurso público que elas terem direito se elas estivessem bem organizadas. Então, é nesse sentido que é a nossa prática. Eu acho que ela permeia todos os oito objetivos do milênio, porque atende todas as instituições de todas as áreas indistintamente. Além disso, esse portal tem dois serviços que são muito importantes. O primeiro deles, ele é feito em parceria com o CAVE, que é o Centro de Ação de Voluntária daqui de Curitiba, que são os classificados sociais. Nós vamos ter um banco de classificados, onde as instituições e empresas, enfim, que queiram contratar dentro dessa área social, oferecer alguma coisa na área social, vai ser gratuito. E futuramente a gente vai ter isso também levado para as páginas da Gazeta do Povo. E o segundo serviço é o descampo social. Às vezes uma entidade recebeu 10 mil litros de leite, não tem como utilizar os 10 mil litros de leite antes que passe do prazo de vencimento. E a outra ganhou 10 mil fraldas geriátricas. Então, a gente vai ter um espaço aqui dentro, onde aquela que ganhou 10 mil fraldas geriátricas, dizendo que estão trocando 5 mil fraldas por 5 mil litros de leite. E aí elas vão se encontrar nesse espaço para poder fazer um trabalho de escândalo social, que muitas vezes se perde, o produto se perde, porque não existe essa troca, essa rede de informações disponível. Obrigada pelo espaço, eu espero que vocês visitem o nosso site, e que a gente possa fazer um trabalho de ajuda efetiva, que traga resultados para o nosso estado. Muito obrigado. Agradeço também ao Cláudice, do Instituto de Comunicação do Paraná, Rede Paranaense de Comunicação, RPC, Instituto RPC. Gostei.